Música Olá, você está ligado no Orofino em Campo, o programa que traz sempre as melhores soluções para o agronegócio. Ainda um século passado, imigrantes suíços deixaram a Europa para ganhar a vida no interior de São Paulo. Eles trouxeram a experiência agropecuária do Velho Continente para o Brasil. Esse é o caso da família Virte. Ela fundou na região de Presidente Prudente a propriedade Bandeirante do Salto, que cria bovinos e equinos. Na fazenda, a sanidade é fundamental para o desempenho dos animais. Música Casas coloniais preservadas. O sinal depois de quase um século que os suíços passaram pela fazenda Bandeirante do Salto. Pedro Virte foi um dos pioneiros que se fixou pelas terras. Investiu em agropecuária e deixou lições. Antes de tomar uma decisão séria, você precisa dormir uma noite. Foi seguindo a experiência do ex-sogro que Gertrude desenvolveu ainda mais a propriedade. Ela não veio da Suíça. A sua origem é de lá de pertinho, na Alemanha, onde desde cedo trabalhou no meio rural. O que vem do berço, fica. Larga a terra? Jamais. O rebanho bem cuidado é sinal do amor de Gertrude pela pecuária. São mais de mil vacas Nelore que produzem bezerros para a venda. Mas a prenhesa enfrentava até pouco tempo um inimigo pequeno que traz muitos prejuízos, o carrapato. O parasita tira o sono do produtor, pois traz doenças como a tristeza parasitária. E ao sugar o sangue, prejudica o desenvolvimento e a reprodução das fêmeas. O gado dava muito carrapato e sentia demais. O descontrole parasitário mudou com a aplicação do Master LP, que age com liberação programada, permite menos manejos e atua também contra a mosca dos chifres e vermes. Para nós foi um ótimo resultado. Foi o vermifo que combateu o mal que nós estávamos aqui na fazenda. Carrapato. Carrapato, mosca dos chifres. Hoje nosso rebanho melhorou 90%. Nossos bezerros, nós desmamamos bezerro com 8 meses, com 220 quilos. Vaca vai para o frigorifo com 17 arroba. Melhorou demais. Outro investimento da agropecuarista são os cavalos quarto de milha. Cerca de 200 animais formam a tropa, que recebe cuidados de vermifugação com moxidô, para que os parasitas não compliquem a absorção de nutrientes. Além de embelezamento dos pelos com sabão branqueador. Nós já passamos por muitos outros produtos, e desde que o ouro fino chegou aqui, nós estamos com muito menos problemas de parasitas. Vamos continuar usando. Além dos cuidados sanitários, o relacionamento entre homem e cavalo determina o sucesso desses animais nas pistas. No Aras VJC, no interior paranaense, o trabalho é feito em família. Equinos da raça manga larga marchador são preparados para provas de marcha trotada. Na genética de todo cavalo, o gosto pela liberdade é algo que está mais vivo do que nunca. Basta soltar o animal no pasto e vem a confirmação. Ele corre de todos os lados, e parece se divertir com as belas arrancadas. No Aras VJC, em Tijucas do Sul, Paraná, conhecemos o garoto Robson, de apenas oito anos. Ele é a prova da cumplicidade que existe entre o homem e o cavalo. Lentamente, ele se aproxima, e em poucos segundos, ganha a confiança do equino. Tudo isso, o pequeno Robson aprendeu com o pai, que é gerente e treinador do criatório. Tem muitas provas para a família. Então, eu levo meu filho, ele está viajando junto comigo, e está participando das provas familiares aí. Estou aprendendo. O pai, cada vez, quando eu monto mais a cavalo, ele fala bastante coisas, assim, e a gente vai evoluindo. O Aras trabalha cavalos e éguas da raça manga larga paulista para participarem de campanatos de marcha trotada. Durante a preparação, são executados os mesmos movimentos das provas oficiais. Os animais trotam juntos, e em sequência. Para avaliação dos jurados, uma das características mais importantes é a elegância dos equinos no modo de andar. Além, é claro, da beleza e estilo. O manga larga paulista é uma raça de sela, com ótimos andamentos, é um cavalo muito bonito, muito dócil. É um cavalo de tamanho de trabalho, hoje está sendo usado no esporte, uso a vários esportes. Deus é que treine ele para os esportes que quer fazer com esse animal. Os animais são considerados verdadeiros atletas. Em uma rotina de treinos, a esteira, que é feita em dias intercalados, tem o objetivo de fortalecer a musculatura dos equinos. Para atingir um alto nível, é feita a suplementação dos equinos com a creatina OEF. O produto é misturado à ração e utilizado antes e durante as provas. O bom desempenho dos equinos também está relacionado com a alimentação. Um pasto de qualidade faz toda a diferença. Com todos esses cuidados, os animais conseguem expressar o melhor das características dentro da pista. Essa parceria é muito importante, porque a gente tem os animais com a genética boa e sozinho ninguém chega em lugar nenhum. Então é bom ter parceiros como a Orofino para ajudar a gente. Quer mais informações sobre produtos como a creatina OEF e a linha de vermífugos para equinos? Dê uma passada no site www.ourofino.com Vamos agora para um rápido intervalo e veja a seguir no quadro em discussão. Informações sobre os cuidados reprodutivos no final da estação de monta bovina. Meu nome é Priscila Santos e eu sou telefonista na Orofino. Eu gosto de trabalhar na Orofino, que é uma empresa excelente. É um ambiente muito agradável. A empresa nos oferece vários benefícios, nos dá oportunidade de crescimento muito grande. Um dos benefícios é o seguro de vida. É muito importante para mim, tanto quanto para os meus familiares. É um excelente benefício para nós. Por isso, a Orofino é a melhor empresa farmacêutica para trabalhar no Brasil. Entre em campo, o campeão da produtividade. Master LP, pro delírio de quem dá valor ao seu gado. Master LP, tem liberação programada e 4% de Ivermectina. Concentração ganha jogo e livra seu rebanho dos parasitas do campo. Master LP é o mais concentrado do mercado. É da Orofino. Estamos de volta com Orofino em campo. Não basta investir na reprodução bovina. É importante programar a gestação e os nascimentos do rebanho em determinadas épocas do ano. Olá, Gustavo. A estação de monta é o período pré-determinado na pecuária de corte para o acasalamento entre vacas e touros. A prática deve ser feita na época das águas porque existe maior oferta de alimentos e o cio das fêmeas depende dessas boas condições nutricionais. Evandro, primeiro é um prazer recebê-lo aqui no Orofino em campo. Muito obrigado. Nós já estamos no final da estação de monta. O que é preciso fazer nesta fase? Bom, no final da estação de monta, o pecuarista ou o médico veterinário responsável pela estação, ele tem que começar a fazer um balanço de como essa estação vai terminar. No terço final da estação, ele já tem que ter em mente se ele vai chegar no resultado que ele pensou, premeditou no início da estação de monta. Então, a questão do toque, se os animais estão nascendo no ritmo que eles gostariam, se as vacas emprenharam no ritmo que eles gostariam e se a meta vai ser cumprida. Se caso isso não aconteça, ele tem que buscar alguma alternativa para chegar na meta que propôs, a fazenda propôs, o pecuarista propôs, para ter êxito no final da estação de monta. Quais são essas alternativas? Uma das alternativas seria, por exemplo, o método de ressincronização, onde as fêmeas ou uma parte das fêmeas durante o processo de estação de monta recebem duas IATFs, comumente hoje o que vem acontecendo. Isso a gente acelera o processo reprodutivo dessas fêmeas. E, consequentemente, no final, a gente vai ter um índice de prenhês superior do que fazendo, por exemplo, uma IATF ou repasse de touro. Além disso, a gente vai ter um número maior de bezerros produzidos da técnica de A, de inseminação artificial, o que vai render ao pecuarista um ganho extra superior em peso desses bezerros. E, consequentemente, econômico, esse pecuarista vai ter muito mais êxito no final da estação de monta. E esta é a melhor época para trabalhar na reprodução de novilhas? Sim. Agora, pensando em novilhas, num aspecto geral, vamos dizer assim, do Brasil tropical nosso, a gente vai ter a melhor época de emprenhar as novilhas agora, a partir de dezembro mais até janeiro. Por quê? A gente tem que pensar nas novilhas a partir do ano que vem, quando estas serão nossas primíparas, né? Que é um outro gargalo dentro da estação de monta. Então, se eu conseguir emprenhar essas novilhas um pouquinho mais tarde, trabalhar essas novilhas a partir de dezembro, por exemplo, na grande parte do Brasil, essas novilhas vão parir numa época de maior disponibilidade de forragem. E aí, essa primípara que se tornou agora, ela vai ter menos influência da questão nutricional e melhor condição de preenhez para a próxima estação. Então, agora, na maior parte do Brasil, é a melhor época de trabalhar as novilhas, né? E para ter uma reprodução eficiente, não é só produzir bezerros, né? O pecuarista, ele precisa planejar todo o trabalho. Sim, sem dúvida. A estação de monta é uma parte desse planejamento. Ela é extremamente importante, porque sem ela nós não vamos ter aquilo que vai gerar dinheiro para o pecuarista, que é o bezerro, fruto disso, né? Mas a estação de monta é só um detalhe disso. Tanto o pecuarista quanto o veterinário responsável, ele não tem que pensar só exclusivamente na estação de monta. Ele tem que pensar como que ele vai desmamar esses bezerros. Se esses bezerros, frutos da inseminação dessa estação de monta, vão pesar mais do que os do ano passado, da estação passada, e assim continuamente, né? Porque aí ele vai estabelecendo metas e alcançando essas metas, ou buscando como alcançar essas metas. Então, na verdade, é um processo contínuo. E a estação de monta é só um pedaço desse planejamento total, né? E a Urufino, ela tem alguns produtos que vão ajudar na reprodução desses animais? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a Urufino tem uma linha completa de produtos, né? A considerar a linha mais completa do mercado hoje. Dentre esses produtos aí, pensando em novilhas, a gente vem trabalhando principalmente com a progesterona injetável, o sincrogesto injetável. E numa tentativa de ampliar o número de novilhas cíclicas para a estação de monta. Então, nós estamos trabalhando na questão de desenvolvimento dessas novilhas com a progesterona injetável. Esse projeto, ou esse trabalho, ele é feito anterior à estação de monta, né? Cerca de 90, 60 dias antes de iniciar a estação de monta com essas novilhas. E a intenção desse trabalho é buscar um número maior de novilhas cíclicas para a estação de monta e, consequentemente, um número maior de preenches dessa categoria especificamente, que são as novilhas, que são a melhor categoria que nós temos em termos de genética, qualidade genética dentro de uma propriedade hoje. Evandro, então é um momento muito importante e a Orofino, ela apoia o pecuarista, o homem do campo, para alcançar esses resultados, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje nós temos uma grande equipe de médicos veterinários treinados, capacitados a campo, que estão aí para apoiar tanto o médico veterinário quanto o pecuarista. Obrigado, Evandro, pelas informações. Gustavo, é com você. Obrigado, Márcio. Gostou da entrevista? Envie sugestões de temas pelo 0800-941-2000 ou pelo e-mail ourofinemcampo.com Obrigado pela companhia aqui no Orofino em Campo, o programa da Orofino Agronegócio, a melhor empresa farmacêutica para trabalhar no Brasil, segundo o Guia Você S.A., entre as 20 melhores em todos os setores, no Guia Época. Até domingo. Legenda Adriana Zanotto